Oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria Clara do canal Li Logo Comento. E eu vim fazer pra vocês minhas compras de Natal, que na verdade não foram bem compras, mas eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Então começando, o primeiro livro que na verdade eu troquei no Sebo, porque minha tia tinha me dado uns livros assim, que eu não me interessei. Então fui lá e troquei, que foi Não Deixe a Terra Sem Ele, o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Aqui ó, é lançado pela editora Sextante, acho que é isso, eu não conheço essa editora. Enfim, é esse livro que eu vou ler sinopse pra vocês, tá? Considerado um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica, o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Vem encantando gerações de leitores ao redor do mundo com seu amor afiado. Este é o primeiro título da famosa série escrita por Douglas Adams, que conta as aventuras espaciais do inglês Arthur Dent e seu amigo Ford Prefit. A dupla escapa da descrição da Terra, pegando carona numa nave alienígena, graças ao conhecimento de Prefit. Um ET que vivia disfarçado de ator, desempregado, enquanto fazia pesquisas de campo para a nova edição do Guia dos Mochileiros das Galáxias. O melhor guia de viagens interplanar. Mestre da Safira, Dom Blasadas cria personagens inesquecíveis e situações mirabolantes para debochar da burocracia, dos políticos, da alta cultura e de diversas instituições atuais. Seu livro que trata em uma instância da busca do sentido da vida não só adverte, como também faz pensar. Olha, já vi bastante gente falando que o livro é chato, que tem que ter uma imaginação muito fértil para eu poder entender. Mas eu resolvi testar, então foi que eu também estava na minha lista dos que eu queria. Então, né? Vamos ver se eu gostar. Eu continuo tendo a sério. Aí o segundo livro eu ganhei da minha melhor amiga, que ela é maravilhosa, linda, perfeita, divosa. Que foi Harry Potter e a Câmara Secreta, lançado pela Roco. Então, como vocês sabem, no vídeo do que eu li em novembro, eu falei para ela que eu queria o segundo livro e ela me deu. Então, muito obrigada. Você é um amor de pessoa. E... então eu ganhei do Natal dela. Vou ler aqui, tá? Porque... se eu for explicar, eu vou explicar o filme, porque eu não li o livro. Então, pode dar diferenças, eu acho. Então, vamos lá. Depois de férias aborrecidas na casa dos tios trouxas, está na hora de Harry Potter voltar a estudar. Coisas acontecem, no entanto, para dificultar o regresso de Harry. Persistente e astuto, nosso herói não se deixa intimidar pelos obstáculos. E com a ajuda dos fés e amigos Weasley, começa o ano letivo na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. As novidades não são poucas. Novos colegas, novos professores, muitas e boas descobertas e um grande e perigoso desafio. Alguém ou alguma coisa ameaça a segurança e a tranquilidade dos membros de Hogwarts. Como eliminar definitivamente esse mal e restaurar a paz na escola? Harry Potter e a Câmara Secreta está repleto de aventuras fantásticas e recheado de surpresas que irão proporcionar ao leitor o mágico prazer da leitura. Eu estou louca para ler esse livro porque Harry Potter se tornou, apesar desse livro só para o meu livro, se tornou meu livro preferido. Então, eu acho que a Sábia vai ser minha preferida. Eu estou muito louca pra ler e é isso. Aí, gente, agora eu vou explicar o que acontece. Como vocês sabem, eu... Alguns sabem. Eu ganhei meu celular novo e... O que acontece? Meu celular velho, ele está bem encherrado. Um cara resolveu comprar, só que eu não sei se ele resolveu ou se ele está resolvendo. Aí, o que acontece? Domingo é pra eu me levar ela pra ele, pra ele ver se compra ou não. Eu pedi 50 reais só porque ele está muito ferrado. E daí eu pretendo comprar livros se ele comprar no celular, né? Então, não é nada definitivo. Não sei se ele vai comprar. Mas, se ele comprar, eu vou comprar livros. Então, eu já vou deixar como compra de Natal. Por mais que eu pague esse mês ou mês que vem, eu já vou deixar como compra de Natal. Como algumas pessoas sabem, eu já vi o vídeo aqui no canal. E eu leio essa série, que é Garota é uma Garoto. Que tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo no box. E são, na verdade, são... Vou explicar rapidamente, tá? São quatro amigas. A Dona, a Ashley, a Sarah e a Cass. E são três amigos. O Ollie, eu não lembro o nome dos outros. Faz tempo que eu li. Não lembro, gente. Mas, desculpa. E, bom. E o que acontece? Esse livro, quem conta a história, é a Sarah. Nesse daqui é a Ashley. Nesse daqui é a Cass. Então, tá faltando a Dona. Então, lançou o quarto livro. São seis livros da série. Lançou o quarto livro, que chama Lições de Amor. Que eu vou deixar a foto pra vocês. Que é a Dona que conta a história. E eu tô querendo muito, então, provavelmente, eu vou comprar, se ele comprar no celular. Então, eu vou ler aqui esse nome pra vocês, tá? Lições de Amor. Dona sempre sonhou em ser feliz. Mas, entre elas, seu sonho, há um pequeno obstáculo. As provas finais de inglês. Para ser aceita em qualquer faculdade de teatro, ela precisa tirar uma boa nota nessa matéria. Mas, ao tudo, indica que será reprovada. Afinal, como a garota conseguirá um trabalho de 3 mil palavras sobre Romeo e Julieta, se mal consegue acompanhar as lições? Assim, incentivada para não dizer forçada por seu pai e Barbie, a namorada mais nova e controladora, que ele amou, dona varietagem do professor particular. Por um anúncio na biblioteca, ela descobre o Will, universitário que ensina inglês para ganhar um dia em doeste. Desde a primeira aula, o Will percebe o potencial de dona e ajuda a enxergar as peças de Shakespeare, sob uma nova luz. Mas, o clima de romance não fica só nas frases escritas, há mais de 400 anos. Will é lindo, fofo, inteligente e parece ter a mesma opinião sobre dona. O único problema é que esse sentimento reabre cicatrizes profundas no coração dela. Desde que viveu a experiência amorosa horrível, seu lema passou a ser. Não deixe que se aproxime e nunca poderão machucá-la. Agora, ela precisa se decidir se vai proteger, evitando o Will, que chegue mais perto, ou colocar tudo em risco e habilitar a viver seu coração para finalmente viver uma história de amor. Bom, eu tô louca pra ler o livro porque eu sigo a série faz um tempo. Então, né, eu tô muito louca pra ler. Aí, gente, tem também, que é o segundo livro que eu quero comprar, que, se faltar dinheiro, eu peço pro meu pai inteirar qualquer coisa. Mas, enfim, é a série do querido Diário Otário, que não para de lançar bíblia. Essa série é tipo uma menina que a família dela é meio estranha e ela conta a história dela, né, que é um diário com humor e... E é muito legal a história. É um livrinho muito pequeno, mas é muito legal. Tem muitas imagens e eu acho muito engraçado. Então, eu tenho o primeiro livro que eu ganhei, nossa, faz uns anos que eu ganhei diário. Aí, minha amiga, a Isabela, ela tinha todos os livros da coleção, faltando o último, só. Aí, eu fui lá, peguei dela e emprestei pra ler. E eu gostei muito, daí tava faltando o último, eu fui lá e comprei. Aí, lançou o ano 2, que daí eu acho que ela vai pro... Não lembro, acho que ela vai pro colégio, alguma coisa assim. Que daí é o ano 2, então tem essas duas agora. E o que aconteceu? Lançou mais um. Nunca acaba essa série. E eu quero comprar, né, pra ver se é o último e se eu já acabo com essa série logo. Então, vamos ler. O nome é... Querido Jaro Pai, ninguém é perfeito, mas eu estou quase lá. A descrição é... Eu sou muito gentil, então calha a boca. A vida é muito complicada e cheia de apazeres e responsabilidades para qualquer adolescente. Menos para a Jane Carey, que nunca participou de nenhuma atividade extracurricular e nem faz questão. O problema é que faz o futuro... É que para ter o futuro perfeito, que deseja, ela precisa mudar e começar a se mexer. E o pior, ela vai ter que provar que não é mais a menina mais burra da escola. Mas para que isso aconteça, vai ser necessário muita ciência e uma investigação super secreta. Pois ela terá de desenhar o maior mistério do colégio Mac Carey. Por que é que continuam servindo a porcaria do bolo de carne toda quinta-feira? Divirta-se com esse novo diário otário, mas cuidado, não deixe a Jane saber que você está lendo. Se não, não importa o que aconteça, não leia os outros diários da Jane. Bom, eu estou louca também para ler, porque eu acho a série muito legalzinha. Só que também já está enjoando, porque ela não para de lançar livro. É, eu acho que ela devia ter lançado o ano 2, porque... Sei lá, eu acho que ela devia ficar no fundamental para sempre. Mas está tudo bem. Então, gente... Esses foram os livros que eu ganhei, troquei e estou querendo comprar, né? Bem provável que eu compre. E eu espero que vocês tenham gostado. Tem o nosso Facebook, que é facebook.com.br E o nosso Instagram, que é arroba lilogocomento. Como vocês estão vendo, eu estou num cenário diferente. Está cortando meu quadro aqui do Romero Brito, mas tudo bem. Eu vou mostrar meu quarto direitinho em algum próximo vídeo. Acho que vai ser o próximo que eu vou gravar. É que eu estou querendo trocar algumas fotos, mas acho que não vai interferir muito. Bom, gente, eu espero que vocês tenham feliz Natal. Que todos os desejos de vocês se realizem. Que Deus abençoe todo mundo. Vamos lá. Vocês, hein? Feliz Natal! E quem irá dizer que não existe razão?